Sabe quando você tem aquele sangue nessa parte branca do olho e isso provoca muito medo, às vezes, de ser uma coisa séria? Então, será que existe remédio para isso? É sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Música Luane Maracujá nos perguntou se existe um remédio específico para o tratamento da hemorragia na membrana conjuntival. Então, se você não sabe ainda o que é a hemorragia nessa parte branca do olho, assista ao conteúdo antes de assistir esse vídeo aqui, que o cardio está nessa posição ou na descrição do vídeo. E, Luane, a resposta é não. Não existe nenhum medicamento que vai dissolver esse sangue ou fazer o organismo absorver mais rapidamente. No entanto, é fundamental que você vá ao médico oftalmologista para confirmar se o seu diagnóstico é esse mesmo, porque existem outras condições que podem imitar esse pequeno sangramento que é, a princípio, inofensivo. Mas, se for algo um pouco mais sério, precisa, obviamente, de um tratamento. E o tratamento vai ser direcionado à causa daquela vermelhidão. Eu aproveito, faço o convite para você nos acompanhar no Instagram, o meu canal no Instagram, o canal da Clínica do Olho no Instagram, para a gente ficar mais junto, você conhecer como é o nosso dia a dia. Existem outras causas que podem provocar vermelhidão nos olhos e algumas vezes de maneira localizada. Eu vou citar alguns exemplos, a episclerite, que é a inflamação da parte mais superficial dessa camada branca, dessa parte branca do olho. A esclerite, que é quando essa inflamação é mais profunda. As conjuntivites e também as doenças de dentro do olho, que podem se manifestar com o olho vermelho. Por exemplo, as uveítes. Então, são muitas ites. E a melhor pessoa para cuidar de cada condição é seu médico, sua médica oftalmologista. Hoje em dia, é muito comum que as pessoas utilizem remédios naturais para curar várias situações de acordo com o conhecimento popular. Você conhece algum remédio do conhecimento popular que é utilizado para corrigir a hemorragia na superfície do olho? Coloque para mim aqui nos comentários e eu prometo a você, eu vou pesquisar a respeito e lhe ensinar se esse remédio faz bem ou não para essa condição. Se você tem mais dúvidas, coloque para mim aqui nos comentários. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!